Hora de mandar áudio, eu tô na urânia, velho, as bombas. O título desse vídeo, galera, é Eu acho que eu não nasci para trabalhar e talvez você também não. É uma geração Z, né? Vamos ver o que a Júlia, geração Z, tem de depoimento pra gente. Se você tá vendo esse vídeo pelo corde, já sabe, né? Like, se inscreve, ativa a notificação se você quiser. Bora! Gente, esse título não tá errado. Ai, Deus, que juta! O X voltou? Voltou? Ai, ai. Em primeira mão? Porra, vou lá ver se ele voltou mesmo. Eu não sei nem por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar do começo. Eu acabei, literalmente, eu acabei de sair de uma entrevista de emprego. Só que a vontade de fazer esse vídeo não foi por conta dessa entrevista. Foi por conta da entrevista que eu tive ontem. Gente, lá estava eu, linda e bela, entendeu? Eu vivendo meu dia, fazendo minhas coisas, recebo uma mensagem no meu WhatsApp. A geração Z não quer trabalhar e nem a gente, mano. Essa aqui é real. De uma moça do RH, de uma empresa X, né? Não vou falar o nome da empresa. Mas eu recebo uma mensagem dela me convidando pra bater um papo numa call, né? Numa chamada de vídeo com o coordenador de marketing dessa empresa, né? Pra quem não sabe, né? Deixa eu atualizar vocês. Estava concorrendo eu a uma vaga de designer, né? Design gráfico. E aí, gente, foi uma loucura. Ela não me falou o horário que eu ia falar com o cara. Ela só falou que ia me caminhar pra conversar com ele. Ia mandar ele me chamar no WhatsApp. E eu, assim, toda destrambelhada, né? Tinha que me arrumar. Eu falei, meu Deus do céu, moça, pelo amor de Deus, me fala o horário. Não, mentira, eu não falei isso. Mas, enfim, resumindo. Fiz a chamada de vídeo com esse bendito do coordenador de marketing. E aí, gente, na entrevista, como era uma entrevista online, eu estava bem mais zen, bem mais de boa. Mas, no fundo, eu estava, assim, de boa por um motivo. Porque, no fundo, eu sabia que eu não queria aquela vaga. Eu sabia que eu não queria trabalhar naquela empresa. E eu vou explicar pra vocês o porquê. E aí foi, né? Começou a entrevista. Gente... Ai, ai. Me limpa. Caraca. Vocês têm costume, galera, de fazer entrevista em empresa que você não quer trabalhar? Ah, mano, eu não perco nem tempo. Na moral mesmo, tá maluco, porra. Gente, a entrevista durou, assim, de 30 minutos pra cima. Sem brincadeira. E desses 30 minutos pra cima, eu acho que, sei lá, 5 minutos, no máximo, eu estava falando. O resto era só o coordenador de marketing falando sobre a empresa em si, né? E o resto, tudo o que eu ia ter que fazer. Cara, eu já fiz muita entrevista na gringa, cara. Mas já peguei brasileira, assim, também. Maluco, chega na entrevista, a pessoa fala assim, ah, bem-vindo e tal. Eu vou te dar um contexto sobre a empresa. O invite, geralmente, é 30 minutos. Maluco, é 25 minutos te massacrando falando da empresa. Ganhamos tal prêmio. Porra, chato pra caralho, mano. Aí, depois, sobra 5 minutos. Me fala sobre você. Eu ia falar, sou dev, sou dev, sou back-end. Tamo aí pra somar, né? Basicamente isso. Pra trabalhar naquela empresa. Gente, basicamente, eu ia ser a única designer da empresa. Uma empresa de porte médio pra grande, tá? Só pra deixar aqui bem claro. E não só eu ia ter que cuidar dos designers, né? Das artes dessa empresa. Mas, essa empresa, ela é, como eu posso dizer, afiliada. Não é afiliada. Ela é parceira de uma outra marca super conhecida. Que eu também não posso falar, senão vai entregar o nome dessa empresa. Mas por que você não pode falar, mano? Ai, ai. A galera não tem medo de falar, rapaz. Tem um medo de falar. Dá nada, não. Fala o nome da empresa. Tu vai virar a mana da Ivinha. Tu vai ficar queimado em todas as empresas. Cara, eu já não consigo trabalhar em empresa nenhuma mais, mano. Empresa nenhuma mais. Seja bem que eu já tô no fim de carreira. Já não tô ligando muito pra essas coisas, não. Mas, eu falei demais. Infelizmente, meu nome tá na... Na... Na Deny List. Na Block List de muita empresa, cara. Fala, mana. Você tá jovem. Dá nada, não. Fala. Mas, ela é parceira a essa outra empresa que tem mais de, sei lá, centenas de lojas espalhadas pelo Brasil. E eu ia ter que cuidar dos designers dessas lojas tudo, entendeu? Mais o site. Mais a rede social. Mais as ações internas da empresa. Então, assim, gente... Eu fiquei querido. Eu só fiquei escutando, né? Eu fiquei... O nome disso é trabalho! Ai, 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 ai... A juventude descobrindo que ela foi contratada pra uma vaga pra ela ter que trabalhar. Ai, ai... É só dar ctrl-c, ctrl-v, fia. Que crime tem esse? Que crime que tem? Uhum. E o engraçado é que o nome da vaga é assistente de marketing barra designer. Não, aí tudo bem. Aí é verdade. Se tu é assistente e você não tem quem assessorar, você vai ser assistente de você mesmo? Ai, ai... Cara... Mano, isso é foda, tá? Isso é foda, cara. Eu já trabalhei. Minha carteira era assinada uma época de auxiliar de processamento de dados. Só que eu não era auxiliar de ninguém, mano. Eu era programador. Minha carteira era isso. Auxiliar de processamento de dados. Eu falei... Quem que processa dado pra auxiliar? Porra... Aí, não. Aí, tu tem razão. Se você auxiliar, tudo bem. Tu pegou um cargo de head. Assistentes? Gente, que assistente é essa? Que só tem eu na equipe? Só eu tô me assistenciando. É isso. Enfim, gente. O salário seria... O maior salário que eu já ganharia até então, que não é lá essas coisas comparado ao tanto de coisa que eu ia ter que fazer. É 100% presencial. Ai, gente. Aí, me pegou. Nossa. Eu desaprendi a trabalhar presencialmente. Eu odeio. Gente, desculpa. Desculpa quem gosta. Mas eu odeio trabalhar presencialmente. Ai... Ai... Achamos a filha do jovem tranquilão. A filha do jovem tranquilão. Pô, mas teve uma pessoa que mandou um comentário num vídeo, mano, que foi mó pio, falando que, mano, trabalho remoto não deve ser visto como opção. Tem que ser visto como evolução. Da mesma forma que a blockchain é descentralizada. É um estilo... É um... Falei, caralho, mano. Faz muito sentido. A galera tem que parar de ver o trabalho remoto como, sei lá, uma opção. Não, não é opção, não. É evolução do trabalho. É uma coisa que não dá pra voltar atrás. Só que, mano, infelizmente é só a gente, né, que é trabalhador que quer ver dessa forma, né? É igual a galera, porra. Eu sou... Sou da tropinha do Bitcoin. Sou da tropinha do Bitcoin, do Ethereum. Compro algum shitcoin. Só que, infelizmente, a cripto hoje é mal visto. E a gente sabe que é evolução. A evolução do dinheiro é isso, é cripto. Cripto é evolução do dinheiro. É assim ou não é? É assim ou não é? Tu prefere morrer, deixar tudo pro Estado, ou deixar uma chave no teu bolso e só você carregar e colocar no caixão? É assim? Você entendeu? Então, tipo, tive umas aulas com o Renato Três Oitão. Comecei a investir em cripto, depois de assistir uns cinco vídeos do Renato Três Oitão. Tá certo que ele falou umas merda lá. Mas é evolução, cara. Faz todo sentido, mano. Então, a gente começar a ver o trabalho remoto como tendência e parar de ver como opção, modelo de trabalho. Porra, cara. Papo reto, hein? E é isso. Eu acho que se o proletariado, se o proletariado começar a falar que não vai trabalhar uma presencial, mano, não vai dar nada. Porque a gente vai se foder. Tritório, eu... Gente, não dá. O meu negócio é eu trabalhar na minha cama, entendeu? Mandou a pio o Rodrigo Branas! Ai, ai. Vamos falar mal de clean arc daqui a pouco, hein? BranasCoin tá vindo aí, cara. Porra, eu e o Rodrigo Branas, nós estamos lançando uma cripto nossa, mano. Vai ter o BranasCoin, tá ligado? Nós vamos lançar uma pirâmide, paizão. Nós vamos lançar uma cripto aí. E acabou. Tu prefere usar Bitcoin ou essa moeda satânica que é o real? O real é uma moeda satânica. É isso ou não é? Trabalhar lá no meu sofá, ficar assistindo ali minha série enquanto eu trabalho. Gente, essa é a minha vida. Pra mim, nada é tão bom quanto você poder trabalhar da sua casa. Você não precisar acordar super, super cedo pra pegar transporte público. Chegar super tarde em casa, cansado. Gente, pra mim, sério, trabalhar de home office... Gente, tinha que ser lei, entendeu? Tinha que ser lei do Brasil, da Constituição Federal. Eu acho lindo ver geração Z, mano. Uma pessoa tão novinha com esse ódio, ódio. Ai, ai. Nós millennials, a gente demorou ter esse ódio no coração. Porque eu já falei. A gente é daquela época do trabalho enquanto eles dormem. E a gente trabalhou pra caralho, tá todo mundo burnoutado. Aí você vê a geração, a nova geração, tá ligado? A nova geração já chegando com essa mentalidade, dá um orgulho. Você fala, puta, mano, aí, ó. A gente caminhou pra essa galera correr. Porra, rapazão. É isso, mano. Mas enfim, gente. Só pra terminar esse rolê da entrevista, o coordenador ficou lá falando... Ela tem um sotaque meio de amenda. Repararam isso? Do nada, baixam amenda nela. Do nada. Do nada, baixam amenda nela, galera. Falando tudo que eu ia ter que fazer. E eu fiquei lá... Aí, o DIP. Deve ser da sua idade, DIP. Da sua idade, hein, DIP. Porra. Olha o DIP aí. Namora comigo, moça. E vira Dev Java. Ó. Ó. O DIP tá mandando proposta pra você, mana. O DIP é o... Sênior de 16 anos. Ah, né? Com essa cara de plena. Só que por dentro, desesperada. Falei, meu Deus, socorro. Não quero. E aí, no final, eu tinha que fazer um teste de personalidade. E tinha que mandar uma arte. Ele mandou, tipo, um briefing. Briefing é como se fosse um manual. Tipo, uma arte que você tem que fazer. Ela explicando pra gente o que que é briefing. Igual explica pra avó o que que é internet. O que que é WhatsApp. Aí, ele explica o que ele quer que tenha nessa arte. E aí, eu tive que entregar até o final da tarde de ontem. E isso, quando a gente tava conversando, era o quê? Umas três horas, três e pouca. E aí, beleza. Falei, gente, vou fazer essa arte, sabe? De qualquer jeito. Não de qualquer jeito, mas, assim, eu não vou... Não quero colocar muito empenho nessa arte. Eu não quero, sabe? Fazer a arte da minha vida pra ser contratada por eles. Gente, eu fiz no Canva. Pra vocês terem uma ideia. Eu fiz, acho que... Em 15 minutos, no máximo. Ai, o Canva é o low-code do designer. Ele gosta. Alô, Jeremias. Jeremias é o designer do canal, né? O designer do Choruma. Ele tava reclamando que a cada versão do Photoshop tá mais pesado. Ele tá tendo que gastar uma grana na máquina dele pra fazer o upgrade. Eu olhei pra ele e falei assim... Ai, que ser otário, mano. Usa o Canva, porra. Ai, ai. Mandou na Photoshop, rapá. Vão pro Canva. Do máximo, eu não queria gastar muito tempo fazendo isso. Até porque eu não queria passar nessa vaga. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Se você não quer passar, é só você não mandar. Entendeu? Não manda arte, não manda o teste, não manda nada. Só que eu... Gente, sei lá. Eu fico me sentindo mal, sabe? Só de pensar na ideia de não mandar nada, eu já tava me sentindo muito mal. E aí eu falei... Não, eu vou mandar, vai. Eu vou mandar. Eu não vou fazer lá essas coisas, mas... Eu só vou mandar, tá? Não quero passar. Enfim, vamos lá. E aí, gente. Eu mandei a arte. Passados uns 10 minutos, eis que o coordenador que conversou comigo falou... Júlia! Ah! Você está aprovada! Parabéns! Você passou! Ai! 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 Mas é sempre assim, cara! Cara! Cara, pior que eu vou falar... Não, vou falar não. Vou contar pro clube de membros esse relato. Tinha uma vaga que eu apliquei e passei. Eu apliquei na zoeira e passei na vaga. E eu fiquei mexido de ir pra empresa ou não. Mas eu vou contar só no clube de membros, mano. Infelizmente, eu não vou ficar esplanando as coisas, não, mano. Caralho! Pedro Soares, eu assistindo e mexendo no Photoshop nesse exato momento. Ai! Gente! Meu cachorro! Ai, meu filho! Gente! Olha a minha cara. Eu quis morrer. Eu não fiquei feliz. Eu não fiquei empolgada. Eu fiquei triste. Porque eu fiquei pensando em tudo o que ia mudar na minha vida se eu fosse trabalhar presencialmente naquela empresa. E aí entrou vários fatores, entrou vários questionamentos, inseguranças na minha cabeça. Porque, primeiro, era muita, 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 muita demanda. Uma coisa que esse cara enfatizou umas cinco vezes na entrevista é que eles trabalham com um senso de urgência. Então, eles têm que trabalhar, tipo assim, pra entregar as coisas como se fosse pra ontem. Porque é muita... A bandeirinha do red flag, ó. Puta que pariu, mano. Um senso de urgência enfatizou na entrevista isso. Ai, papai. É demanda, né? Então, todo dia tem reunião pra entregar as demandas pras pessoas. E no decorrer do dia, ainda pode surgir outras demandas, né? Então, assim, era muito... É o gol rosse do design. Muita coisa pra fazer. E eu não estava me sentindo capaz. Porque, assim, gente, eu me conheço. Eu sei que, por mais que eu goste de design, eu seja boa pra fazer algumas coisas. Eu sei que eu ainda sou muito limitada, sabe? Ainda mais pra trabalhar pra uma empresa de porte médio grande, que atende uma... Uma empresa que é gigantesca aqui no Brasil. Eu falei, cara, não me senti segura. Eu não me senti confortável. Eu vi que eu ia ter que acordar muito cedo. E eu sei, gente. É a realidade, praticamente, todo brasileiro, né? Desse país. Que acorda cedo mesmo. Pega ônibus lotado, busão lotado. Eu já vivi isso por muito tempo. E chega super tarde em casa. E você tem, tipo, três, quatro horas ali pra viver. E aí você já tem que tomar banho e dormir pra acordar cedo no dia seguinte. Isso... É, cara. Ó, manda aqui, ó. Ó, ó, ó. Apiu aqui. Play... Play-se a Fox. Pede mais uns 4K pra ver se aceita. Ontem, na live, mandaram essa apiu, cara. Você é chamado pra uma empresa. Aí você entra no Glassdoor da empresa e vê uma galera falando que o ambiente é tóxico. Você aumenta mais 2K na oferta pra ver se aceita. Você achar que é tóxico, vou pedir mais uns 2K, então, que ninguém vai querer trabalhar nesta porra. Pede mais uns 4K. Foda que é presencial, né, paizão? Porra. Ai, ai. Tu prefere trabalhar numa empresa satânica presencial ou home office? Porra, ninguém ia trabalhar presencial mais não, paizão. Na moral mesmo, acabou. Acho que acabou essa parada de querer trabalhar presencial. Felizmente tá acabando, né? Felizmente tá acabando. As pessoas que trabalham segunda a sexta, né? Porque tem gente que trabalha, tipo, fogo uma vez por semana. E, gente, honestamente, quando eu penso nisso, quando eu penso na carga horária de trabalho, não na carga horária em si, mas quando eu penso que essa carga horária, trabalhar 8... B-Code mandou uma pio privilegiada. Se tivesse uns boletos pra pagar, a conversa era outra. Ele gosta. Rapaz, mas você viu o tranquilão? Daqui a pouco tem um vídeo do tranquilão, mano, que eu tô muito bolado com ele. Ele um dia postou um vídeo que tava desesperado, desempregado. No outro dia ele postou que comprou um iPhone 16. No dia anterior ele falou que vendeu um carro pra pagar a conta, que ele ia ter que morar de favor com os pais dele e entregar a casa. Que ele devia mais de 300 mil. O outro vídeo, imediatamente, ele coloca que ele comprou um iPhone 16. Não saia da live daqui a pouquinho. ... horas ou, vamos supor, nove. Você tem horário ali de almoço, então você vai ficar umas nove horas ali na empresa. Vai se locomover. Vai ficar mais de uma hora num transporte público lotado. Eu moro em São Paulo. Iago Josué, subiu o valor de uma arte para 4K para não pegar o job. O cliente aceitou e disse que tava God. Isso é outra furada também, tá? Tá, só pra... ... conste... ... conste... ... conste... Gente, como fala essa palavra? Contextualizar. Contextualizar. Então, eu moro em São Paulo. Então, assim... Tipo, qualquer lugarzinho que você vai, é mais de uma hora pra você chegar lá, sabe? E nisso que eu falo que eu não nasci pra trabalhar, que eu acho que eu não nasci pra trabalhar... Eu falo isso pensando que eu não nasci... Eu sinto que eu não nasci pra trabalhar pros outros. Gente, me entristece. Me dá uma agonia extrema. Eu fico mal. Eu me sinto mal. Em pensar que eu vou gastar todo esse tempo da minha vida, da minha semana... Todo esse tempo trabalhando e todo o tempo que eu vou levar pra me locomover até esse trabalho... Pra chegar lá, trabalhar e encher o bolso do dono da empresa. Eu fico... O jovem descobrindo o capitalismo! Ai, 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 ai... Caralho, mano. Com toda humildade, na moral, tem coisa que não dá pra escolher, cara. Tem coisa que não dá pra escolher. Caralho, mano. Olha a pio do empreendedor aí, ó. Eu falei... A gente tá... Mano... É a tranquilinha, mano. Achamos a filha do tranquilão perdida, cara. Na moral mesmo. Ai, ai... Eu não tenho nem mais opinião, mano. Mas é muito engraçado ela perceber que... Momento camarada? Acho que vai o momento camaradinha agora do nada, né? E quem não é, somos nós! Vamos mudar o seu de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente... Isso pertence a gente, seus merda! Momento, camarada! Esse é o caso da jovem... Esse... Esse é o caso da jovem... Que descobriu... Que descobriu... Supostamente, filha do jovem tranquilão que a gente tá achando... Ela descobriu... Que a gente tem que trabalhar para os outros... Ai, 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 ai... Que a gente vai vender o nosso tempo para os outros... Ai, ai, ai... Geração Z não quer trabalhar mais, galera! E ela descobriu... Que o trabalho é satânico! Ai, ai... E ela não quer trabalhar para ninguém! Eu quero ver esse desfecho, na moral! Eu quero ver essa conclusão! Vou voltar na conclusão para a galera que não pegou! Pra chegar lá, trabalhar e encher o bolso do dono da empresa! E fico, cara... Você não tem tempo para viver! Você, tipo, chega em casa tarde... Mal tem tempo para os seus próprios projetos... Para a sua vida, para a sua família... Eu já abandonei isso há muito tempo, filha! Muito... Muito tempo que eu não sei o que é um projeto! Muito tempo! Seus amigos, para você... Amigo? Eu não tenho nem amigo mais! Eu não tenho amigo... Eu não tenho mais amigo! Já tem muitos anos! Projeto? Não sei nem o que é isso mais, cara! Não sei nem o que é isso! Mas projeto... O projeto... A minha maior diversão hoje... Sabe qual que é? A maior diversão que eu tenho hoje na vida... É encontrar outra pessoa... Que tem medicamento... Que toma medicamentos... Para a gente começar a conversar de medicamentos para dormir! Tem tempo que eu não durmo! Deve ter mais ou menos uns 3 meses que eu não sei o que é dormir mais! Aí o meu maior prazer... É chegar aquele cara e falar assim... Mano... Tô tomando Torxilax! Caralho, mano! Tô tomando... Mano... A conversa nossa é essa! É papo de medicamento, cara! Porra! É o melhor assunto que eu tenho! É o melhor assunto! Uma rodinha para a gente conversar! Trocar medicamento! Fala... Porra! Eu ultimamente tenho tomado multigripe para eu dormir! Aí tipo... Aí tem a galera do Zolpidem! Não! Vamos mandar um Zolpidem para dentro! Falei... Caralho! Não, mano! Não cheguei no Zolpidem ainda não! Tô ainda... Tô ainda em... Nesses medicamentos alternativos! Então... Ó! Não tenho mais amigo! Eu não tenho mais projeto! Eu não tenho tempo para nada mais, cara! A minha vida é ficar enfurnado aqui! Trabalhando para os outros! E o tempo que eu tenho livre! Mais ou menos livre! Eu fico aqui na live! Falando me desabafando! Isso aqui para mim é só para eu desabafar, mano! Eu podia pagar terapia! Ou eu podia desabafar! Eu diminuí minha terapia por uma vez por mês! Porque o YouTube virou uma terapia! Virou meu lazer esse! Falar mal do chefe! Falar mal dos outros! É isso, cara! Que é a minha vida! Então, filha! Vai acostumando! Que tu não vai ter mais sonho! Você não vai ter mais projeto! Você não vai ter mais qualidade de vida! Você não vai ter sono! Pode ter... Quando tudo estiver dando certo! Você pode ter certeza que vai acontecer uma merda! Esse sentimento constante que uma hora vai dar merda! Tu vai ter que conviver com isso, filha! Tu vai ter que conviver com isso! Fica essa pila aí para você aí, ó! Bora continuar! Mal tem tempo para você! Você já tem que fazer o mínimo, o básico do básico, para no dia seguinte você acordar cedo e ficar esse ciclo a vida inteira! E eu sei que, gente, sei lá, 80% das pessoas, ou 90, não sei, vivem essa realidade! Eu sei, eu já vivi essa realidade! A sua vida pertence ao teu patrão! Caralho, mano! Isso dá uma camiseta muito foda, Júlio Jorge, na moral mesmo! A sua vida pertence ao teu patrão, porra! É isso, caralho! Eu sei como é, gente, e eu fico indignada só de pensar que a minha vida vai ser assim pelo resto da vida, sabe? Eu não quero trabalhar para outras pessoas! E aí, gente, eu passei na vaga que eu falei para vocês, ele mandou uma carta, uma cartinha assim, sabe, da empresa, me parabenizando! Cara, isso é foda, né? Parabéns! Você está feliz! Caralho, deixa eu achar o vídeo, deixa eu achar o vídeo, na moral, peraí! Peraí, tem um vídeo aqui! Ah, não vou conseguir achar, cara! Porra, eu devo achar no TikTok de um vídeo que a pessoa fala assim, ah, você ganhou isso! A pessoa ficou com a cara muito triste, mano, muito triste que ganhou os prêmios! É isso, pô, é isso! Falando do que eu tinha passado, que eu conhecia designer da empresa e tudo mais! E eu falei, gente, não quero! E eu comecei a me sentir tão mal! Isso foi ontem! Isso foi, eu falei que foi ontem, gente, mas na verdade, desculpa, foi antes de ontem isso! Só que eu só respondi a empresa ontem! Porque ontem eu ia ter uma consulta na minha terapeuta, né? Na minha psicóloga! Eu falei, cara, eu vou primeiro me consultar com a minha psicóloga maravilhosa, que eu amo ela! Para depois eu tomar a minha decisão final, ver se eu aceito ou não a vaga! E aí, eu conversei, fiz a minha sessão de terapia, refleti muito, gente! Eu fiquei muito mal, sabe? Me sentindo péssima! Mas no final eu recusei a vaga! Eu mandei um texto, expliquei! Não tudo, né? Mas expliquei alguns motivos, né? Por eu ter recusado! Enfim, eles nem me responderam de volta! Mas tudo bem! E aí, hoje, gente... Acho que, gente... Tô gravando esse vídeo agora, mas isso aconteceu duas horas atrás! Que uma moça de uma outra empresa mandou um WhatsApp pra mim, falando... Ah, eu posso te ligar pra gente conversar referente à vaga que você se candidatou? E aí, a gente marcou de conversar às 5h30. Agora é uns... é... 6h! Então, assim, tem poucos minutos que eu saí do telefonema com a moça do RH! E aí, ela me explicou um pouquinho da vaga, né? Mas, assim, ainda vão ter outros processos, outras etapas desse processo seletivo, mas... Ela tá com muita vontade de trabalhar, mano! Vá pro reto! Mas, assim, gente, no fundo eu também não quero passar! Ai, meu Deus! Eu não vou deixar de cumprir! Caralho, mano! Ai! Ai! Ela tá com muita vontade de trabalhar pra caralho! Tá ligado? Caralho, mano! Cara, ela não tá com pico de vontade, mano! Eu achei que o problema era a vaga anterior, mano! É qualquer vaga! É qualquer vaga! Ela não quer! Ela não quer, mano! As tarefas, os processos, né? Que tiver nesse processo seletivo... Não vou deixar de entregar o que eles me pedirem, mas, assim, no fundo eu não quero, sabe? Porque eu sei que não é isso o que vai me fazer feliz de fato, pelo menos nesse momento. E eu vivo com esse sentimento e essa vontade de empreender, de ter o meu próprio negócio, de trabalhar pra mim, gente... Vão vender RinoD, porra! Vão vender RinoD, Mary Kay! É isso! Vão fazer Uber, porra! Eu tenho essa vontade, esse desejo há muito, 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 muito tempo. Acho que desde 2020, basicamente. Que foi quando eu comecei a tentar, né? Trabalhar por conta, né? De ser freelancer. E eu vou tentar, gente. Eu vou tentar voltar a ser freelancer, trabalhar por conta, tentar ter os meus clientes. Porque eu não gosto dessa ideia. Você trabalha muito, você se mata de trabalhar, você sai cedo de casa, chega tarde em casa. Você fica horas no percurso, horas trabalhando, pra no final você ganhar uma merreca, né? Vamos ser sinceros aqui. E você tá o quê? Enriquecendo, botando grana no dono daquela empresa. Cara, isso na minha cabeça não entra. Eu sei que o capitalismo é assim, e, né? Então ela tem consciência de classe. Então você tem consciência de classe. E, mano, agora, na moral, com toda humildade do mundo, sem zoeira, mas essa parada de trocar o trabalho por freelance, mano. Puta que pariu. Na moral mesmo. As minhas experiências de freelance eram piores do que quando eu trabalhava. Porque, mano, o cliente, ele quer que se foda. Ele quer que te entrega. Você tem que entregar aquela porra. Então, ao invés de você ter um patrão, você tem um milhão de patrão, mano. Caralho, cara. Na moral mesmo. Na moral mesmo. E eu... Eu? Eu? Eu não queria trabalhar com freelance nunca. Largar meu emprego pra viver de freela. Nunca. Nunca na vida eu faria uma porra dessa. Tá maluco, cara? Mas eu sou programador, né? Os freela que chegavam pra mim é os caras que... Mano, os caras que recriam o Uber, tá ligado? As paradas mais ou menos assim nessa pegada. Vai falar, mano, na moral mesmo, não tem saco pra freelance não, cara. Não tem saco. Não tem psicológico pra poder fazer freelance, mano. Na moral mesmo. Eu que ilute, mas eu não gosto disso. Eu não gosto dessa realidade. Cara, de verdade, eu vou tentar dar o meu máximo, o meu máximo, pra conseguir trabalhar pra mim. E pra que isso dê certo. Pra que eu consiga me sustentar, sabe? Mesmo que eu ganhe um valor menor do que uma empresa CLT, né? A que eu recusei, né? Me pagaria. Mas, cara, só de ter essa paz de... Cara, eu tô na minha casa. Eu não preciso acordar super cedo, sabe? Eu tô aqui com o meu cachorro. Eu tô na minha casa, lugar que eu amo estar. Tô trabalhando pra mim, sabe? Tô tendo os meus clientes. Posso crescer muito mais. Posso ganhar muito mais do que um CLT possa me pagar. É isso o que o meu coração tá ardendo. Há muito tempo, gente. Muito, muito, muito tempo. E assim, eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus por ver que hoje eu tô numa posição em que eu posso recusar essa vaga de emprego. Eu recusei, gente. Não era um salário, assim, vai, super alto, mas também não era um valor super baixo. E eu dou graças a Deus, graças a Deus de verdade, pela bênção, pelo privilégio de poder estar numa posição hoje na minha vida. que nessa posição que eu estou hoje, eu sei que eu consigo recusar uma vaga. Filha! Posição de morar com os pais. Posição de morar com os pais. É foda, cara. Na moral mesmo. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Nós, réis mortais, a gente não tem muita escolha. A gente não tem mais brilho na vida. Não tem mais brilho na vida, mano. Já desistimos. Caso eu não goste dessa vaga. Sabe, eu agradeço demais a Deus por isso. E aí, gente, vamos ver, né, o que vai ser com essa outra empresa que eu fiz a entrevista hoje. Não quer trabalhar? Reclame com Adão e Eva. Dave B mandou toda a empresa, todo exame SA, tinha matéria onde dizia que o CEO de sucesso trabalhava 18 horas por dia. Fazia esportes radicais, triatleta, família com três filhos. Trabalha enquanto eles dormem. Mano, eu via essa falácia, cara, dos caras. Não, eu trabalho 18 horas. Aí a rotina do cara, o cara fazendo esporte pra caralho. Fala, mano, não dá 18 horas de trabalho. Foda que no fim ninguém empresta o C-charpe pra tu tomar. Deep mandou cincão. Um vendedor de curso queria que eu fizesse tipo um Twitter de psicólogo. Esse bosta queria me pagar 5 mil por um bagulho que valia 30. Mandei ele a merda. Mano, freelancer é isso, filho. Freelancer é isso. Pelo menos na minha área. Eu não sei como é o freelancer de design, cara. Mas, cara, eu não tive experiência boa não, hein. Eu realmente não sei o que vai acontecer. É uma empresa que tá localizada lá na Avenida Paulista. Hulk Agiota mandou 10 reais. Hulk Agiota na área. E já estou ficando verde com essa merda de SaaS e micro SaaS. Essa merda não acaba. Os Coda Fofo acham que vai fazer um sistema lixo sem sentido e que vão ganhar milhões. É exato, mano. Piu, piu. Os caras estão achando que vai tirar a ideia do chá de GPT e vai ficar milionário. O Neve das Cavernas mandou 5 reais. Te mandei um vídeo lá no Insta, papai. Jovem Tranquilão fazendo review do iPhone 16 depois do vídeo de desemprego. Ha, ha, ha. Tá aqui, mano. Foi o maior calote que o Jovem Tranquilão passou na gente, mano. Fiquei triste. Com pena do cara, o cara lançou o iPhone 16, mano. Porra, aí não, Tranquilão. Eu amo a Paulista, gente. Quem conhece, quem conhece também deve amar. Eu amo. Não é tão longe da minha casa, mas, né, mesmo assim, o salário é melhor do que dessa outra empresa, né? Sabia que ela era a menda. Não sei se eu vou passar. Não sei se se eu passar, vou aceitar. Tá louca, né? Mas eu falo, assim, uma coisa pra vocês, cara. Se você se sente incomodado com essa realidade de CLT, sabe? Com essa jornada de trabalho enorme. Com essa vida que você tem que se, sabe, locomover por horas. Fica horas longe de casa, no busão, cheio, no metrô. Gente, já pegou o metrô da linha azul de São Paulo em horário de pico? Não pegue, entendeu? O pior do que a linha azul em horário de pico é a linha vermelha em horário de pico. Eu sei disso. Eu sei do que eu estou falando, entendeu? Mas se você tem vontade de empreender, de ter o seu próprio negócio, de trabalhar pra você, sabe? Rino D. Quando a gente trabalha pra gente, a gente tem muito mais chance na vida de conseguir... Ó, mano, se chegar pra você, ela tem futuro de YouTube. Ela tem uma dicção muito boa, cara. A dicção dela é boa. Ela tem storytelling. Ela tem uma linha de raciocínio maneira. Eu acho que, ó... Investe no YouTube. Investe no YouTube com vídeo nesse formato. Tipo a Ruiva Fracassada. Não sou eu que estou falando. Ela ficou conhecida. Aquele vídeo, ah, eu tenho 30 anos, não consigo nada na vida. Ela ficou conhecida como a Ruiva Fracassada. E ela, mano, os vídeos dela estão tudo estourados, mano. Aquele vídeo dela falando que ela estava fodida com 30 anos, bateu 600 mil views. 600 mil views. Caralho, paizão. Ó, continua. Continua com essa porra aí, na moral. O que é ser? A gente conseguiu ganhar muito mais do que a gente ganharia no CLT. Claro que não é fácil, gente. Não é fácil. Eu já tentei lá no passado, lá em 2020, 2021. Não consegui. Hoje em dia, eu tenho uma cabeça diferente. Eu tenho conhecimento diferente. Então, assim, eu vou tentar novamente. E eu estou torcendo muito para que dê certo. Está com muita vontade. Porque, assim, é o que eu quero para a minha vida, sabe? Se você tem essa vontade, tenta se planejar, sabe? Tenta planejar. Faz alguma coisa que você gosta. Que você vê um futuro, né? Você vê que poderia dar certo. E se planeja. E tenta. E arrisca, gente. Porque a vida é uma só. A gente só vive uma vez aqui nessa Terra. Então, assim, tenta, sabe? A sua vida, o seu futuro, os seus sonhos. Mesmo que seja difícil. Mesmo que você não consiga dedicar muito tempo durante a semana. Mas, pelo menos, meia hora. É melhor do que nada. Galera, like na live aí. 957 pessoas. 581 likes. Só ajuda aí a fortalecer. Uma hora é melhor do que nada. Você ali se planejando. Você tentando. Você fazendo acontecer. Então, assim, a gente tem que tentar fazer o que a gente realmente quer fazer. E não ficar só se lamentando. Só olhando para a vida de outras pessoas. E comparando com a sua. Vamos criar a nossa própria vida. Nossa realidade. Vamos, sabe? Vamos tentar. Sabe? Não custa nada tentar. The Lost Games mandou 5 reais. Quem gosta de trabalho presencial é dono de empresa de ônibus e motorista de Uber. Piu. 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 Tudo que a gente faz na vida é um risco. A gente nunca tem certeza de nada nessa vida. Somente do amor de Deus. Tirando isso, a gente não tem certeza de nada. Então, assim, é um teste. E a gente precisa fazer testes na nossa vida. Vai que um desses testes dá certo, né? E a nossa vida engata. Então, assim, aí... Eu vou falar. Você está romantizando o freelance, filha. O Rian Rossi mandou aqui a Piu aqui no chat, ó. Próximo vídeo. Não nasci para fazer frila. Ai. 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 Tu está romantizando o frila. O problema é trabalhar, cara. Já dizia o seu Madruga. Isso, gente. Quando eu falo que eu acho que eu não nasci para trabalhar, é que eu acho que eu não nasci para trabalhar para os outros. Cara, isso me frustra. Isso me deixa triste. Eu fico indignada. De verdade. Eu não sei, cara. Isso não me desce, sabe? Eu falo, mano, pelo amor de Deus. Se eu gastasse todo esse tempo, toda essa carga horária diária de trabalho para a empresa... Para fazer o quê? Eu fico pensando assim, eu, eu, no meu caso. Se eu não trabalhasse, o que eu ia fazer durante o dia? Eu fico pensando, cara. Fazer live. Vou ficar aqui no YouTube conversando fiado e vendo o vídeo o dia inteiro, mano. Porque eu não tenho outra coisa para fazer, mano. Eu não tenho. Tipo, você deve ser super bem relacionada. Deve ter muito amigo. Deve ter muita coisa, mano. Acho que o primeiro show que eu tive, que eu fiquei desempregado uma época, foi que eu falei assim, porra, agora eu vou ter tempo para fazer um monte de coisa. Aí eu fui procurar meus amigos. Todo mundo estava trabalhando, então não tinha ninguém para conversar, para fazer nada. Aí eu ficava em casa à toa. Eu não tenho o que fazer no horário comercial, tá ligado? Eu não tenho. Eu não tenho o que fazer. Então, eu tenho que trabalhar, jogar videogame. Eu não gosto de jogar videogame, essas paradas. Não. Então, estudar e usar droga, é isso. Não, ela deve ter, mano. É jovem. Jovem geralmente tem muito amigo, tem muita coisa o que fazer, mano. Nós que é velho, a gente não tem mais nada nesse mundo. Mais nada. O prazer nosso é pagar boleto e essa carne em final de semana. Mais nada. Mais nada. E esperar até que a morte nos leve. Esse que... Ai, ai. Essa que é a pior. Tal, e gastasse esse horário comigo, fazendo as coisas para mim, o meu projeto, a minha vida, o meu, sei lá, o meu empreendimento. Cara, eu poderia ir muito longe, sabe? É esse pensamento que eu estou tentando trazer para a minha cabeça agora. Vou gravar outros vídeos sobre isso, entendeu? Eu preciso conversar mais sobre isso com vocês. Mas esse vídeo foi mais um desabafo, porque, gente, eu estou revoltada. É isso. Eu estou revoltado. Eu estou revoltado. E também quero inspirar pessoas que precisam escutar isso. Eu estou falando. Você não está inspirando, não, mano. Todo mundo aqui puto. Revoltadíssimo no chat. Sabe que passam pela mesma coisa. Sentem essa angústia que eu sinto, porque, gente, é horrível. Aí, eu te mando vintão para tropar esse vídeo. Está todo mundo muito mal com o seu vídeo, mano. Eu acho que a gente não precisa se submeter a essa realidade. Live pics daqui a pouco, gente. Ô, Pedro, daqui a pouco, mano. Segura a ansiedade aí, paizão. Segura a ansiedade. Pode. Eu sei que não é fácil sair dessa realidade. Eu sei, gente. Eu entendo de verdade. Por isso que eu falei. Eu sou muito privilegiada. Eu sou muito abençoada por Deus. Por poder cruzar uma vaga de emprego hoje, sabe? Mas a gente consegue também dar nossos pulos, sabe? Tentar fazer acontecer, mesmo que seja passo de tartaruga. Mas um pouquinho por dia, gente. Um pouquinho assim, ó. Nem que eu falei meia hora, você planejando, colocando as coisas em prática, em ação. Por dia. Quando você chegar no final do ano, fazendo isso todos os dias, meu. Eu acho que o negócio engata. Comprou o curso do Pablo Massal, mano. Ai. Curso do Pablo Massal. Está com cheirinho de curso do Pablo Massal. Gente, é isso. Meu, mais um desabafo, entendeu? Me conta aqui nos comentários. O que você acha? Se você sente isso também. Eu quero ver os comentários. Eu quero ver os comentários. Calma. Eu quero ler os comentários. Ah, tem uma galera defendendo ela. Ah, tá, ó. Eu acho muito massa essa nova geração não aceitar se submeter a esse tipo de trabalho. Não romantizar ser escravizada por uma merreca. Claro, existem N fatores. Ainda mais se tratando do Brasil. Mas se você tem a opção de escolher, de certa forma, seu trabalho não aceite vagas absurdas. Como dizia o seu Madruga, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Me lembro como ontem, o dia que decidi sair da CLT. Chego no trabalho com todos os funcionários irritados porque o chefe tinha dito que a empresa estava indo mal. Que estava perdendo cliente. Quando me viram para questionar onde estava o chefe, recebo. Ele está na Europa com a família para assistir a Champions League. Eu só respondi o porra, mano. Caralho, mano. Foi um bom dia para ser CLT. Você aprende muito. Eu aprendi naquele dia que se a empresa do chefe vai mal, quem tem que se irritar é os funcionários. Caralho, mano. Mandou um apio aqui, hein. Mandou um apio aqui. Mandou um apio aqui.